Foi lançada hoje uma nova linha de crédito com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. A ideia é apoiar projetos sustentáveis. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. O programa Fundo Clima vai ter 200 milhões de reais para financiar projetos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e poluentes. O empréstimo é feito a juros considerados atraentes por especialistas. 2,5% ao ano. E o pagamento pode ser feito em até 25 anos. Entre os projetos que podem receber esses recursos estão transportes urbanos menos poluentes, máquinas e equipamentos que economizam energia elétrica e geração de energia solar e eólica, esta produzida por ventos. O objetivo do novo fundo, que foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, é apoiar ações que promovam a adaptação a mudanças climáticas e reduzam a emissão de gases de efeito estufa. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ela falou hoje que a previsão é que até 2014 o fundo chegue à cifra de um bilhão de reais. Para mais informações sobre o Fundo Clima, acesse a página do Ministério do Meio Ambiente na internet www.mma.gov.br ou do banco www.bnds.gov.br